Olá pessoal, Francis Lopes falando aqui, tá? E gente, eu tô muito impressionado com a propagação dessa música Deus vem cuidar de nós, que na realidade eu a chamo de oração, né? Eu costumo dizer que é uma oração em forma de música, né? E ela tá se propagando cada vez mais E eu fiquei sabendo essa semana que tá tocando até na Nativa, em São Paulo, né? E, quer dizer, uma rádio de ponta em São Paulo tá tocando e os locutores lá elogiando muito a gente O Mano Velho e o Mano Novo e, assim, eu fico lisonjeado, claro, você sabe que o ser humano é cheio disso, né? De régua, de satisfação, mas eu tenho a plena consciência de que essa música não é minha, sabe? É uma dádiva de Deus, né? Eu não sei como é que a gente criou essa melodia na madrugada, Nos nossos momentos de oração, momentos de orações, né? E eu só tenho a agradecer a Deus e fico impressionado com as pessoas fazendo aí os seus vídeos E mandando nos whatsapps, propagando aí nas redes sociais, fazendo com suas cidades, né? Eu recebi acho que mais de 30 já Inclusive teve um de Buquira, eu recebi a mensagem do pastor Joel Correia de Buquira Achei até interessante, né? Ele entrar em contato com a gente Pra pedir a autorização pra fazer a montagem, né? Como na realidade, quando na realidade nem precisa, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem Podem fazer montagem com a música Colocar nas redes sociais Pode colocar o meu vídeo aí no Facebook Pode colocar o meu vídeo aí no YouTube Pode colocar onde vocês quiserem, nos stories Só não pode gravar a música errado A oração, às vezes, é faltando um pedaço Como já teve pessoas que fez isso, né? E a gente até tá explicando pro pessoal Já temos aí mais de 10 pessoas querendo gravar a música, regravar E a gente tá explicando que nós temos que cuidar da parte burocrática Que é a parte de edição, de direitos autorais Essas coisas de fonograma, né? E depois é que a gente vai ver esse lance da liberação Pra as pessoas regravarem, ok? Mas por enquanto, achei interessante a atitude aí do pastor Joel Correia de Buquira, né? Até falei pra ele, já fizeram o vídeo, já me mandaram Então eu queria dizer pra vocês que quem tiver vídeo aí Pode mandar pra gente, mandar pro número do Do meu irmão Pedro Filho, que é 11 O 99621 8797 99621 8797 Você manda aí pelo WhatsApp Ou marca a gente no Facebook E a gente pega ali E reposta nas nossas páginas Vou tá repostando aí nas nossas páginas No Facebook, ok? Então, não importa se tem uma mais bonita do que a outra ou não O importante é você mandar e propagar a nossa oração Que eu acho que é um momento que nós temos que refletir É um momento que, sei lá, mudou a vida aí do mundo inteiro, né? Mudou a trajetória de muita gente E eu acho que é um momento que a gente tem de Dobrar o nosso joelho, de pedir a Deus Pra que nos dê um suporte nesse momento difícil Na vida de algumas pessoas que estão sofrendo mais do que outras, né? Porque tem umas pessoas que estão sofrendo mais do que outras Então eu queria agradecer aí de coração Pedir a Deus que nos ilumine, né? Que nos dê força para que a gente possa estar suportando Esse momento de muita dificuldade Com muita paz em Deus Valeu!